Fala aí rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox, só que dessa vez eu tô aqui em um jogo que vocês me pediram muito pra trazer, pra fazer vídeo, pra mostrar alguma coisa, dica, que é o Square Piece, acho que é assim que fala né, eu trouxe vídeo uma vez desse game, foi mostrando ele pra vocês, apresentando ele pra vocês, mostrando um pouquinho de como que funciona E mano, eu só joguei aquele dia, juro, eu joguei um pouquinho só, pra mostrar pra vocês, pra entender como funciona e mostrar pra vocês no vídeo, e depois nunca mais joguei, e eu resolvi pegar hoje, essa minha tarde, tipo, eu tô postando um vídeo agora às 5h45, espero estar postando nesse horário, se eu não tiver postado nesse horário é porque teve algum imprevisto, beleza? Mas, cara, eu comecei a jogar às 2h da tarde, terminei às 16h30, e mano, eu me considero já bem evoluído, esse jogo aqui é muito fácil de upar, além de ser um joguinho leve, eu vi que ele tá com 8 mil pessoas, ele tá sempre entre 8 e 13 mil pessoas jogando, cara, o jogo tá fazendo sucesso, mano! Então, eu vim mostrar pra vocês aqui, a maneira que se upa nele, porque é muito simples, sabe? Então, tipo, você deve estar se perguntando, se é simples, por que que você tá querendo mostrar? É porque tem gente que tá iniciando agora no jogo, e não entende direito como que é a mecânica. Pra galera que é mais antiga, sabe que utiliza a mecânica de alguns jogos bem antigos, já de One Piece, que fizeram bastante sucesso. Mas, tem a galera que é nova e não conhece direito a mecânica e tudo mais, e eu vou mostrar pra vocês aqui tudo, algumas dicas, o que você tem que pegar primeiro, pra poder upar bem rápido. Se eu mostrar aqui pra vocês as minhas skills, na verdade não é skills, é status, a única coisa que eu não tenho tanto aqui é defesa, porque eu peguei uma comandomia do tipo Logia, então os inimigos, a maioria dos inimigos não conseguem me acertar direito, então acaba que eu não upo defesa, mas eu já sei um método de upar defesa, que eu também vou mostrar pra vocês, vou dar uma dica de tudo. Eu já tenho aqui, ó, Devil Fruit Upada, Haki também, Sword, eu quase não utilizo, mas tenho também aqui, Estamina e Força. Agora, sinceramente, eu gostei desse jogo, não sei vocês, comentem se você gosta dele, e é o seguinte, antes de começar a mostrar isso pra vocês, eu tenho que me apresentar, embora eu já tenha falado o meu nome, então, salve, salve, eu sou o Wux, e você tá aqui no meu canal, se você é novo, não esquece de se inscrever, a gente tá com a meta de chegar a 50 mil inscritos, antes de acabar, 50 mil não, 52 mil, porque 50 mil a gente já atingiu antes do mês de agosto acabar. Então, pegando um bônus agora, vamos tentar pegar 52 mil, antes de acabar o mês de agosto, então, se inscreve aí, deixa o like também, que é muito importante, quando você deixa o like, o YouTube entende que o vídeo é interessante, eu recomendo pra mais pessoas, fechou? Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, o link tá tudo embaixo, de vez em quando eu passo o arroba na tela, e entra no grupo do Discord, tá embaixo na descrição, lá você interage bastante comigo, e, pra fechar, porque eu sei que é um momento chato do vídeo, mas é necessário, é importante, me segue lá no grupo do Roblox, a gente tá chegando a 3 mil membros, e se puder, compra uma roupinha lá, em breve eu vou estar colocando roupas de personagens à venda, e vou colocar por um preço bem baratinho, tipo 4 Robux, se você encontrar por 5 na loja do Roblox, na minha vai estar por 4, encontrar por 4 vai estar por 3, só não dá pra ser de graça, porque não tem como, fechou? Mas bom, eu tô aqui na ilha inicial, e é o seguinte, aqui você vai pegar a quest e tudo mais, e aqui na ilha inicial, tem algo que é muito importante, na verdade tem 3 coisas que é bem importante, a primeira, é esse carinha aqui, o Traveling Merchant, que ele basicamente vende esse tracker aqui, esse Island Tracker, que serve pra você identificar o caminho pras ilhas, porque, olhando assim, a única ilha que a gente consegue reconhecer é aquela ali, Scare Long, por causa do formato, mas você olha pra cá, você não tem muita noção do que é, nem pra lá, nem pra lá, nem pra lá, entendeu? Não tem muita noção, então isso aqui vai te ajudar, você vai vir, seleciona, aí ele é o que você quer, e se você reparar, ó, isso aqui é tipo uma setinha, tá mostrando que é nessa direção aqui, beleza? Mas bom, isso aqui eu já falei no último vídeo, tem também o Sanji, cara, eu recomendo demais você pegar o estilo de combate do Sanji, se você vier aqui e falar com ele, ó, você vai ver que ele não vai falar nada, porque eu já comprei, mas ele vende, se não me engano, por 250 mil de belly, e é o estilo de luta mais forte que tem aqui no jogo, a gente tem atualmente dois estilos de luta, que é o Electro e o Blacklag, e mano, o Electro, além de ser difícil você conseguir, porque fica lá em Skypiea com a Karot, que é a Karot, eu não sei por que que ela tá lá em Skypiea, né, sendo que ela é um mink, e quem fica lá é o povo de Skypiea, que eu não sei falar, Skypiea, não sei, é o povo que vive em Skypiea, não sei por que que ela tá lá, mas ela tá lá, mano, é muito difícil chegar lá, eu tô em Skypiea, mas, cara, é tenso, é tenso, tenso mesmo de chegar lá em cima, beleza, mas ela tá lá e não vale a pena você comprar, recomendo muito você pegar o Blacklag, se você vier aqui, o Blacklag, ele tem uma, duas, três, quatro skills, uma é o Diablo Jambo, que você equipa aqui, ó, animaçãozinha legal, fica uns efeitinhos legais também, eu curti pra caramba, certo? Tem também o Haki do Armamento, você apertando aqui, você equipa ele, que dá um boost do caramba, você consegue ir subindo aquela torrezona que tem lá em cima, você fala com o Rayleigh, e ele vai te vender o Haki do Armamento e o Haki da Observação, e pra você upar esses dois, você precisa, basicamente, utilizar. Haki da Observação é um pouco difícil, você pode ver que eu usei e já desativou, porque eu não tô com o Haki muito upado, o limite, se não me engano, é 800 aqui, beleza? E veja só, rapaziada, olha como isso aqui é OP pra você upar. Eu vou usar aqui cada skill, óbvio que eu vou matar com hitkill, porque é aquele inicial, mas eu vou mostrar pra vocês o dano em área, ó, esse aqui, por exemplo, ele... Olha isso, eu só usei e pegou todos, só apertei, pegou todos que estavam aqui. Esse aqui também é muito OP, eu vou usar aqui no meio, ó, você vai ver que vai pegar os dois, o Molton Shot, se liga, pegou ali e pegou ali, é um alcance muito alto, e o Table Party Kick é o mais OP também, olha isso, isso aqui é o dano, esse círculo é a área que ele ataca, eu não sei como que a perna do Sanji consegue ser tão longa assim, né, só nesse game, mas mano, é muito apelão. Agora, falando em fruta, uma fruta muito boa pra você pegar é a fruta loquia, principalmente ou a Rumble, ou a Magma, ou a Light, ou a Mera, e eu tô com a... eu já tive duas, a Mera Mera e a Light, e a Light tá sendo muito melhor que a Mera Mera, ó, se liga, tem esse ataque aqui, que é o Projeto, bem da hora, animaçãozinha, eu curti pra caramba o som, beleza, acertei, joguei, acertei, pegou aqui, tudo bem, esse aqui não é o melhor de todos, o melhor é o Burrage, olha isso aqui, rapaziada, olha que negócio apelão, eu fico simplesmente atirando um monte de coisinha de Light aqui, mano, de luz, e vai muito longe, fica muito tempo, isso aqui dá, não vou dizer que dá Hit Kill, porque se fosse pra dar Hit Kill, seria um Hit só, mas você fica parado usando isso, e já era, você derrota qualquer um, e tem também aqui o Beam, que é interessante também, é forte pra caramba, beleza, aqui nessa ilha eu não vou conseguir mostrar certinho, porque os bichos, eles são em level bem baixo, e pra finalizar, aqui nessa ilha, é o seguinte, vale muito a pena você juntar 500 mil de Belly e comprar aqui mais Quest, por quê? Se liga, eu vou falar com ele aqui, eu não vou conseguir comprar porque eu não tenho, o 5 é o máximo, peraí, ah, ele vai aumentando a cada vez que você compra, entendi, o primeiro é 500, agora eu já tô com 2 e 500, porque eu já tô com 5, eu tô no máximo, beleza, 1 de 5, eu já tô no máximo, não adianta, nem preciso comprar, mas primeiro vai ser 500, 500 mil Belly, depois eu acho que deve ser 1 mil, não sei, vai aumentando, e pra que que serve isso? Você vai vir aqui, ó, pra pegar uma Quest com esse carinha, por exemplo, vou pegar o do Macaco, que é mais fácil, e olha só, eu peguei 5 vezes a missão dele, e você deve estar pensando, pô, você vai ter que fazer essas missões aqui 5 vezes, vai dar no mesmo, não, se liga, eu vou vir aqui pro meio, vou usar o Black Lag, aqui tem bastante Macaco, vou usar a habilidade mais forte, Ah, que droga, eu pensei que tinha mais Macaquinho aqui, mas não, aqui eu acho que tem mais, deixa eu ver aqui, beleza, ó, 4, ok, certo, perfeito, ficou bom assim, tá vendo? Acho que você já deve ter reparado, né, ele vai todos ao mesmo tempo, isso quer dizer que eu vou receber dinheiro por todas ao mesmo tempo também, então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, quanto que eu vou receber? Eu acho que era 6 mil, então, velho, eu vou receber 30 mil, peraí, 30 mil? Acho que é, 5, 5, 5, 5, 30 mil de dinheiro, ou XP, eu acho que é dinheiro que eu vou receber, deixa eu ver, recebi 30 mil de grana, mano, isso aqui economiza muito o seu tempo, isso aqui é muito útil, então é por isso que eu recomendo você pegar o Black Lag, porque você fica de longe, utiliza esse T, na verdade é o R, né, o Table, não sei o que, e acabou, mano, você vai upar bem de boa nesse game, esse jogo, eu acho que é o jogo mais fácil que tem pra você upar, eu vou lá pra ilha de Skypiea, porque eu tô lá, né, e vou mostrar pra vocês como que eu upo de boa, é, utilizando a Lite, pra você ter uma noção, aqui ó, Zoza Land, Mano, pra ser sincero, essa aqui é uma das ilhas de Skypiea mais bonita que eu já vi dos games, mano, que ilhazinha bonitinha, uns balãozinhos, um arco-íris gigantesco assim, é bonito, eu curti, beleza? Bom, vamos chegar ali na Quest, você vai ver como que eu vou poder pegar todas as Quest, vou pegar, na verdade, vou pegar 5 Quest só, mas vou pegar bastante, vou vir aqui falar com ele, beleza? Beleza? Peguei 1, 2, 3, 4 e 5, certo, beleza, vou equipar aqui o meu Haki, vou equipar o Haki no Black Lag, vou equipar na espada também, que dizem que ajuda na fruta, não sei se é true da true mesmo, vou equipar aqui também o Jamble, e beleza, seguinte, o que que eu vou fazer? Vou usar primeiro esse, beleza, tomando muito cuidado pra não morrer, porque se eles me acertarem, eu morro, coloco na Lite e Buried, vambora, olha isso, velho, olha a facilidade que eu vou upar aqui, derrotei, acabou, derrotei os 8 já, eita, ele não para de atirar não, tem que esperar acabar, ou bugou, eu não tô conseguindo parar, acho que é isso, ai, 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 calma, tem que fazer o negócio certo pra não ficar feio, calma, ai, aqui troca, beleza, ok, agora eu vim aqui, Buried de novo, e mano, completei a Quest numa boa, cara, completei numa boa, ele não tá parando, né, ele tava parando, mas não tá parando agora, tudo bem, beleza, tem que esperar, certo, e mano, já foi, ó, peguei ali 500 mil mole mole, velho, muito de boa, basicamente é assim que upa nesse game, mano, o jogo mais fácil de upar que tem no Roblox, meu amigo do céu, mas enfim, é isso ai, eu vou fechar esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado, espero ter te ajudado, valeu, falou e fui!